Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é tuta, que delícia de mulher Tô de rolê com a prostituta, mas que gata, mas que puta Eu viajo nela, eu tiro onda com ela, não tem jeito, onde eu chego, mas apago o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela, banco mesmo, afigurando o jeito que ele é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, afigurando o jeito que ele é pra se luxar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, afigurando o jeito que ele é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é tuta, que delícia pai Eu de rolê com a prostituta, mas que gata, mas que puta Eu viajo nela, eu tiro onda com ela, não tem jeito, a massa apaga o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela, não tem jeito, a gente 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 tem jeito, Ela é puta, que delícia de mulher Vou enrolei com uma prostituta Mas que gata, mas que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Vou enrolei com uma prostituta Mas que gata, mas que puta Vai deixar, papai, vem bailar, vem comigo Se é tchau Se é fenomenal Se é francês Bota uísque no gelo O copo no uísque é a figura na mente O reggae tá bombando a mulherada Das outras é a figura na mente Só quem gosta de bombuga tem reggae Dentro da tempana e comer O reggae começa tarde E termina cera Se é, se é, se é Se é, papai Se é Só um uísque no gelo O copo no uísque é a figura na mente O reggae tá bombando a mulherada Embolando e a figura tá quente Só quem gosta de bombuga tem pane Como dar comércio Conselho no reggae Começa tarde Tô tendo em termano E termina cera Cera, 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 cera Se desce, desce, maldinha Desce, maldinha Cera, 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 cera Cera, 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 cera Cheio Cera, 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 cera Cheio Desce, maldinha Peço licença Meu nome é Dudu Dudu Baludo Vou me apresentar pra tu Peço licença Peço licença Meu nome é Dudu Dudu Baludo Vou me apresentar pra tu Tabalu Dudu Tabalu Dudu Tabalu Dudu Peço licença, meu nome é Dudu Dudu Baludo, vou me apresentar pra tu Cabaludo, cabaludo, cabaludo Cabaludo, cabaludo Pega fogo, cabarelo De Land Rover, passei em Barcelona Usando gold, eu te dei nome, tu toma Land Rover, passei em Barcelona Usando gold, eu te dei nome, tu toma Dá uma cruz e 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 toma Toma Pra cima minha banda, esse é o fenomenal, esse é a França e Jay Vem, vai lá comigo, vem, vai E Jay vai, prepara o som, o som já vai começar Eu quero ver as novinhas descendo sem parar Eu quero ver as novinhas descendo sem parar E as meninas vão dançando, dando mudada no chão Dando mudada, bundada no chão Dando mudada, bundada no chão Dando mudada, bundada no chão Dando mudada, mexe, mexe, mexe o rabetão DJ vai, prepara o som, o som já vai começar Eu quero ver as novinhas descendo sem parar Eu quero ver as novinhas descendo sem parar E as meninas vão dançando, dando mudada no chão Dando mudada, bundada no chão Dando mudada, mexe, mexe, mexe o rabetão Mexe, novinha, mexe, vai descendo até o chão Vai, chão, 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 chão É Messi, gozinha, mexe Ele vai lá comigo, vem a minha linda Para o novinha Ele chega com o papai, vai Mas o Jackinho tá lançando Ela, ela tá fazendo Desce no calcanhar Só o aba o tá batendo Desce no calcanhar Só o aba o tá batendo Desce no calcanhar, sobe com a bunda 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 batendo Sobe com a bunda batendo, sobe com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo, sobe com a bunda batendo Mas que delícia de mulher Chega o Jack, pai Chega o líder Seu fenomenal Woo!